Boa noite a todos. Eu estava sentindo falta do pessoal ficar mandando pedido de abraço para mim. Gente, só que hoje eu não vou mandar só abraços não, tá? Eu vou contar cenário triste. Quem vai inaugurar o cenário triste é o menino que me expulsou do grupo de WhatsApp escureiros do hangar. Ele queria mostrar que é perverso, então vamos lá. Primeiro abraço, inaugurada a sessão de abraço. Para o sargento Vilela do Cian, para o suboficial Marcelo Tavares, suboficial João, suboficial TTC Hudson. Cacá da aviação, que é da que está na reserva, que ele era do H1, a pedido de Magali. Para os operadores de Sonar de São Pedro da Aldeia e suboficial Furriel, a pedido de Varjão. Agora, para os militares do esquadrão H1, sargento César, gato de madame, sargento pai Basile, que os orixás estejam sempre contigo. Sargento Fabrício, cara de TFM sujo. Sargento Nilson, cara de areia mijada. Para os boizões que usam cinza de laicra, sargento Menezes e sargento Lúcio. Para o suboficial fofinho, mais fofinho de bordo, suboficial Ribamar. E para o sargento, cara de vaca, a pedido do cara de plástico. E por falar em cara de plástico... Gente, quem quiser enviar o cenário do campanha, pode enviar, tá? Que o cenário do cara de plástico foi o seguinte. O primeiro é que ele estava com os campanha na Vila Mimosa, na Victor Mike. E chegaram lá de noite e as meninas queriam ficar com o cara de plástico. Ele nem se emocionou, tal. Uma menina mais linda que a outra, né, tal. Quando estava já quase amanhecendo, ele viu lá uma senhora nua em cima da mesa. De uns 60 anos, quase 70, que tinha a aparência da múmia de Tutankhamon. E ele disse, meu Deus, é essa mulher que eu quero para mim. Aí o pessoal que estava com ele, cara de plástico, o que você está falando? Você está maluco? Não, ela é o amor da minha vida. Aí ele foi, se aproximou da senhora lá. Acordou a senhora, minha senhora, fica comigo. Você é a pessoa que eu tenho procurado por todos esses anos. Você é a razão do meu viver e o motivo da minha existência. Então o pessoal teve que puxar ele, agarrar ele, segurar ele para levar ele para a bordo. Porque senão ele não viria. Esse é o primeiro cenário do cara de plástico. O segundo cenário do cara de plástico, parece que foi no Uruguai. Que listavam lá numa... Não sei se no Uruguai ou no Paraguai. Numa feira lá, ele e mais um outro colega. E eles foram ver umas armas, né? E o cara que estava vendendo a arma tinha aquele semblante de vilão de filmes de terror, né? Tinha uma cicatriz, né? O cara devia ter 1,90m de altura, 1,80m, sei lá. Aí ele começou a mostrar lá as armas, né? A pistola, tal. Aí eu falei, vocês vão comprar o quê? Aí ele falou, não, a gente não vai comprar nada, não. A gente só veio dar uma olhada. Vou olhar? Vocês vieram olhar? Vocês vieram aqui só para olhar? Não vou comprar nada? Vocês são o quê? Vocês são da polícia? Vocês são agentes secretos? Vai dedurar a gente? Fecha a porta. Aí fechou a porta lá do armazém que eles estavam lá. Vocês só vão sair daqui se vocês pagarem 500 reais. Ele não tinha 500 reais. Então ele começou a ligar para os amigos, para as campanhas dele. Falei, socorro! Socorro! Me ajuda! Eles vão me torturar, vão me estuprar, vão me matar. Então a união não faz só açúcar. A união faz a força, né? E os colegas conseguiram levantar lá 500 reais e conseguiram rejigatar o cara de plástico. Então um alerta aí, tá gente? Curiosidade matou o gato, tá? Não seja curioso. Curiosidade não é bom, tá? Gente, um beijo e um abraço para todo mundo aí. Beijo!